E nós vamos falar agora da promoção solidária. Toda a renda será revertida para o projeto Banco de Leite Humano, que eu fiz a matéria esses dias, com a Val e também o Vanderlei Rosa. Mas nós vamos falar sobre o Banco de Leite Humano e ações humanitárias de Routery. É isso? Exatamente, Tamiris. Mas todo o projeto, como eu já disse no bloco anterior, nós somos vários clubes. Daqui eu moramos, nós somos quatro clubes de Routery. E o Routery Clube Catedral, capitaneado, esse projeto pela Val, pela Valdete Perandil, conhecido por nós, chamamos a de Val, um projeto excepcional, um projeto maravilhoso. E nós temos, nós somos o Routery só. Daí o Moarama, o Catedral e o Capital da Amizade. Capital da Amizade, nós somos todos. Abraçar a causa. Embora somos clubes que se reúnem em dias diferentes, nós somos todos Routery. E nós temos sim que dar um apoio muito grande ao Routery Clube Catedral por esse belíssimo projeto que é o Banco de Leite. E o projeto tomou uma dimensão maior que o Vanderlei Rosa, arrojado como sempre, e hoje presidente do Routery Clube Catedral, ele falou, vamos fazer um projeto, vamos angariar fundos para o Banco de Leite e vamos juntos também angariar mais fundos ainda para os projetos de Routery. Então, Tamires, além do Banco de Leite, serão feitos, como está escrito aqui, ações humanitárias do Routery. Então, diante disso, nós estamos trabalhando, todos os rotarianos, junto com a comunidade, junto com as entidades, junto com a imprensa, para divulgar esse maravilhoso projeto do Banco de Leite e as demais ações humanitárias que o Routery vai realizar. Está certo? Especificamente, se essa promoção solidária conseguisse atender somente ao Banco de Leite, já estaríamos, já nos daríamos muito, mas muito por satisfeito. Sim, com certeza. Porque é um projeto extraordinário. Agora, como que tudo isso vai funcionar? Você está aí com as cartelas do Bingo, que é o show de prêmios, da promoção solidária. Como que vai funcionar tudo isso, Márcio? Enfim, provavelmente, aqui no comércio Moarama e na região, esse é um projeto que nós estamos levando, Tamires, à venda dessa promoção solidária, dessa ação, inclusive a todas as prefeituras e todas as cidades que vão ser beneficiadas por esse Banco de Leite. Então, nós pensamos assim, se você vai ser beneficiado, nos ajude. E se você não for ser beneficiado, nos ajude da mesma forma que você vai estar beneficiando alguém. Você vai estar beneficiando alguém. Verdade. Está certo? São as crianças. Então, eu não sei se o neto meu, o neto do meu amigo, talvez... Você não sabe o que vai acontecer. Se ele pode precisar desse Banco de Leite. Exatamente. Um pouquinho sobre esse Banco de Leite. Todos nós sabemos que hoje é uma necessidade, o Banco de Leite, o Moarama, porque o leite que é coletado aqui, o Moarama, ele tem que ser levado a cascavel para ser pasteurizado, não é isso, Tamires? E isso é uma logística, além de demorada, uma logística cara. Muitas vezes, a preocupação desse produto não chegar lá em boas condições devido ao trajeto. O calor que se faz. Isso. Nós temos que parabenizar essas pessoas que tomam todos esses cuidados para poder conseguir toda essa logística para que uma hora que uma criança da nossa região necessitar de um leite materno, onde a mãe, por algum motivo, não consegue amamentar essa criança, esse leite materno está à disposição. Se nós conseguirmos fazer isso em um Moarama, primeiro, a coleta vai poder ser maior, e segundo, muito mais rápido o processo aqui na nossa cidade. Está certo? Então, é uma necessidade, nós achamos algo essencial. E não quero aqui polemizar, mas já que os poderes constituídos muitas vezes não fazem o seu trabalho, nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para ficar chorando, reclamando. Encontrar um meio de fazer. Isso. Ficar chorando, reclamando, ou colocando a culpa em um ou em outro. Se nós podemos, vamos arregaçar nossas mangas, pedir o apoio da nossa comunidade, o apoio da imprensa, o apoio dos órgãos do governo, como eu disse, as prefeituras, e vamos montar esse banco de leite. É isso aí. Vamos para cima. Por isso que nós precisamos muito de vocês. E para as pessoas adquirirem a cartela, qual o valor da cartela? Tamir, agora eu vou virar para mim. Sim, pode, pode. A cartela contém cinco prêmios. Lembrando, só explicando, ele é um bingo online. Ou seja, você adquiriu a sua cartela, não necessariamente você necessita estar na hora que corre o bingo, vamos dizer assim, para conferir. Você vai receber a ligação se você ganhou. Exatamente. Você preenchendo esse canhoto. Sim. Com o seu nome. E se você, por algum motivo, não preencheu, mas você tiver essa cartela, essa segunda via, é óbvio que o melhor é você preencher. Sempre. Te garante o direito. Sempre. Mas se você tiver essa... E se você não perdeu e tiver o seu nome aqui, o prêmio é seu. Vai estar o seu nome aqui. Ótimo. Tá certo? Então, você vai receber o teu prêmio. Tá certo? A partir do momento que no bingo online houver a contemplação da cartela, ou seja, popularmente fazer... A hora que bater, né, Thabiris? É assim que a gente falava no bingo? É. A hora que a sua cartela bater, ou a sua, ou de mais quantas pessoas. Às vezes, o mesmo prêmio sai para várias pessoas, né? A gente espera que saia só para um. Tem um ganhador só. Mas, assim, o próprio sistema já vai identificar qual cartela é a vencedora. Sim. E, obviamente, o bingo para naquele momento. Sim. Ou seja, e vai para o próximo prêmio. Sim. Tá? Nós temos aqui um notebook no primeiro prêmio, no segundo prêmio, um celular. No terceiro prêmio, nós temos uma TV de LED de 50 polegadas para assistir o programa da Thabiris, né? Que custa quase 3 mil reais. Tá certo? O quarto prêmio, uma bicicleta. E o quinto prêmio, um ar-condicionado. Só lembrando, Thabiris, que as pessoas gostariam que elas pensassem não só no prêmio. Sim, mas sim na colaboração. Exatamente. Você está fazendo uma ajuda ao próximo. O nosso... A minha fala, muitas vezes, é um pouco apelativa, mas eu diria para você, se você estiver agora olhando e dizendo assim, eu não preciso, eu digo maravilhoso. Muito bom que você não precise de uma ajuda. Mas pode precisar amanhã. Mas, às vezes, você vai ter alguém que está precisando, perto de você. É a vida. Tá certo? E nós temos aquele lema no Rotary que diz assim, mais se beneficia como quem melhor serve. Eu tenho um outro lema, que também é de Rotary, que diz assim, dar de si antes de pensar em si. Antes de pensar em si. Entendeu? Dá um pouquinho. 10 reais, eu tenho absoluta certeza que para a maioria das pessoas não faz diferença. É 10 reais uma cartela? 10 reais. Apenas 10 reais. Você, empresário, que está aí nos assistindo agora, não importa o município que você está agora e assistindo a gente, nós vamos deixar um telefone de contato e você peça 10 cartelas, 15 cartelas, 20 cartelas, pense no seguinte, não pense nos prêmios, como o Márcio Rouco falou agora. Vamos pensar que nós estamos colaborando com o Banco de Leite Humano. É isso que nós precisamos. Pensar nas crianças, muitas crianças precisando do leite materno, porque o leite materno imuniza a criança de muitos probleminhos de saúde. Eu só queria dizer uma coisa para você em relação ao leite materno. Provavelmente existem pessoas abastadas que ele consegue comprar a maioria das coisas que ele precisa. Sim. Só que o leite materno ele não consegue comprar. Não, esse você não cobra. De jeito nenhum. Tá certo. Então, quando uma mulher ganha um filho, não garante que ela vai ter leite suficiente para essa criança. Ainda mais se ela for uma criança que por algum motivo precisar de uma UTI e tal, que não puder, a mãe está amamentando, então ela vai precisar desse leite materno. Exatamente. E isso não depende de você ter ou não dinheiro. Desculpe, eu estou sendo apelativo também. Não, mas é uma realidade. Tá certo. Então, não é, desculpe, não é a mulher do cara que mora lá na periferia que vai precisar de leite materno. Talvez aquele que mora no centro, naquela mansão de sei quantos metros quadrados lá, ela vai necessitar também do leite materno. Desse banco de leite que nós, eu digo nós, rotarianos, estamos colaborando para alcançar. E você pode, você pode fazer também, você pode dar sua contribuição. A tua contribuição é que faz a diferença. Nós, rotarianos, somos aqui em Humorama 150. Humorama tem 110 mil habitantes. Se nós colocamos a nossa região metropolitana, nós temos perto de um milhão de habitantes. Eu não sei dizer o valor exato, mas... Então, eu peço a vocês que nós estamos trabalhando para... Vamos dar um chute alto aí, mas nós vamos estar trabalhando aí para perto de um milhão de pessoas. Então, se vocês acharem que isso é importante, procurem. Comprem lá as cartelas, anotem o nome de vocês, de repente vocês podem ganhar um prêmio. Eu já comprei as minhas e vou dizer uma coisa para vocês. Estou falando aqui, está gravado, tá? Se eu ganhar o prêmio, eu vou doar o prêmio de volta. Deus foi muito bom comigo. Deus é muito bom comigo. Então, eu vou doar o prêmio de volta. Mas, você que está me assistindo agora, compre 10 cartelas. Senhão, compre 5 cartelas. Você, compre uma cartela. Isso vai ser suficiente para nós. É uma forma que você tem também de ajudar. Eu vou dizer uma coisa... E contribuir para acontecer, né? Eu doí para você. Não vou usar a palavra comprar. Eu vou dizer a palavra colaborar. Colabore. Colabore. As crianças agradecem. Agradecem. Porque vão ter um leite magnífico. A sua mensagem final, então, para a gente encerrar nosso bate-papo. Foi muito bom te receber. Estou super feliz em vê-lo. E, bem... Cabelo é um pouco mais branco, mas tudo bem, mas está bem. Querido Tamires, me permite dizer, porque você sabe pelo carinho que eu e minha família temos por você. Obrigada. Querido Tamires, é uma honra estar presente aqui. E vejo que você sempre abre a oportunidade para o que é bom. Tenho certeza que você vai comprar uma cartela. Mas esse trabalho que você está fazendo nos ajuda muito. Esse trabalho de divulgação, da festa do frango na telha, do leitão a pururuca, do jantar italiano, das costelas do Rotary, das promoções de pizza que o Rotary faz. Todo esse trabalho contribui para o sucesso do nosso evento. Esse trabalho que você faz para nós. Obrigada. Então, humildemente, em nome do Rotary Clube Moarama, do nosso presidente Tércio Rezende, eu quero agradecer a você e a toda a sua equipe pela ajuda e pelo carinho que você sempre nos recebe aqui. e toda vez que você ver alguém, você que está me assistindo agora, com um distintivo do Rotary na lapela, saiba que ali está uma pessoa de bem trabalhando pela comunidade. Se ele vai te oferecer alguma coisa, você pode ter certeza que a nossa comunidade vai estar ganhando com aquilo que ele vai estar te oferecendo. Essa é a minha mensagem, Tamires. O número de telefone para vocês adquirirem cartela, nós vamos deixar aí no rodapé do vídeo, para vocês adquirirem dezenas, centenas, milhares, talvez. Milhares de cartelas. Obrigada. Que Jesus o abençoe. A nós todos. Amém. E sucesso para o nosso banco de leite humano. Com certeza. Eu vou para o comercial e eu volto com a minha culinária. E sucesso para o nosso banco de leite humano.